Vamos ao recado telespectador, ddd, deixa eu trabalhar, ddd33, 99111443, boa tarde Nico, sou a Márcia do Jardim do Trevo e estou ligadinho no BG, um beijo para você Márcia, o Lucas pediu um beijo para o tio dele lá, pega o celular e o óculos, não consigo enxergar não, é o Lucas, já que eu estou falando do Trevo aqui, o Lucas pediu para mandar um abraço para o tio dele lá, falou que o senhor não mandou um abraço, dizer que o tio dele vai morrer de paixão, não sei o que, não sei o que, agora é achar, onde é que ele me mandou isso, hein produção? Ah Lucas, eu não sei onde é que você mandou isso não, é tanto canal aqui, deixa eu ver aqui, Lucas, Lucas Félix, aí, ô Nico, sou o Lucas do Santa Paula, manda um abraço lá para o meu tio Jim, acertei, aniversário dele hoje, ele está sentado esperando lá na mania, olha o cinto lá mania, cruz credo, Olha lá, um beijo para o Lucas, para o João Vito e para a dona Ângela, e para o tio Jim, aí está dado o recado lá do Santa Paula, aproveitei aqui ó, a mensagem, próxima, boa tarde Nico, aqui é o Agnaldo de Framingham, Framingham, olha lá ó, Framingham, Massachusetts, parabéns, você é um apresentador nota mil, Alô Agnaldo, tamo junto garoto, eu vou aí em Framingham, só falta a passagem, é, e os dólar também para entrar lá, boa tarde Nico, manda um alô para mim, aqui no Franco Duarte, Vale do Jequitonha, todos os dias assisto seu programa, um beijo para você, no Franco Duarte, está assinado Nova Tardinha, Boa tarde meu amigo Nico, sou o Luciano aqui do bairro São Paulo, estou aqui, é, ligadinho no programa, não perco um dia sequer, você se nota, é Luciana, está escrito Luciana aqui ó, o, 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 o Val, é Luciana, aqui ó, sou Luciana, aqui no bairro São Paulo, estou ligadinha no programa, não perco um dia sequer, você se nota, mil parabéns, olha lá, Luciana, é Luciana, ficou um gol ali, quase disse que eu embolei, mas eu corrigi, aí ó, boa tarde meu amigo Nico, ó, o Lucas acabou de me pedir um negócio, quem mandou aqui também, ó, Lucas, oxi, boa tarde meu amigo Nico, sou o Lucas do Santa Paula, hoje é aniversário do meu tio, o Jim, poderia falar algumas palavras para ele, vou falar umas palavras para ele aqui, qual palavra eu podia falar para ele aqui, eu tenho duas palavras para ele, parabéns, ah, essa é boa, poderia falar algumas palavras para ele, eu e minha mãe Angela, desejamos a ele toda a felicidade do mundo, de segunda a sexta-feira, estamos ligados no melhor jornal da hora do almoço, com a melhor equipe de jornalismo da TV Leste, é o BG, próxima, boa tarde Nico, meu nome é Solange, manda um alô para mim, para um Nelson aqui no Córrego do Areia, Zona Rural de Almenara, Córrego do Areia, alô Nelson, tamo junto, um beijo para você e para Solange, próxima ela em Almenara, Oi Nico, boa tarde, sou a Giovana Doutinópolis, estou passando aqui, pois hoje é um dia muito especial para mim, hoje é aniversário da minha princesa Evelyn, hoje ela está completando 16 anos, parabéns filha, mamãe te ama muito, é a Giovana, dizendo para a Evelyn, beijo para você, felicidades nos 16 anos, ainda tem muito o que viver, 16 anos, próxima, Oi Nico, boa tarde, tudo bem com você e sua equipe, por aqui tudo bem, sou a Maria de Fátima do Mãe de Deus, gostaria de mandar um grande abraço para os meus filhos Alex e Alexandre, que moram nos Estados Unidos, e também para Adriana e Andresa, que moram no Rio de Janeiro, sou sua fã, eu e meu esposo, estamos ligados no BG, você sonota mil, amo suas dancinhas, amanhã deve ter dancinha Maria de Fátima, eu acho né, Oi Nico, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Ritinha Santos, eu e meu esposo, demos tchauzinho para você hoje, foi mesmo, perto do hotel aqui ó, perto do Mirante, na BR, ele me ultrapassou, deu tchau, ô Nico, deu preferência hein, Lamonia, deixou ali eu entrar à direita, preferência para idoso, o que rapaz, deu preferência, porque ele gosta de mim ó, olha lá, deu tchauzinho ó, perto do hotel, ela falou perto de um hotel, é, manda um abraço para o meu esposo Edson, ele te conhece há muito tempo lá do Carapina, Alô Edson, tamo junto, o Edson é a gente nossa, e a Rita, próxima! Boa tarde Nico, manda um abraço para mim aqui em Almenar, Eloá, Eloá, um abraço para você, Almenar, audiência cortando na alta lá, próxima! Boa tarde Nico, sou a Graciele, Graciele né, com C, Graciele de Teflotone, quero parabenizar a minha grande e querida mãe, pois foram, foram nossa mãe e pai que nos criaram com todo amor do mundo, nos fazendo pessoas do bem, sou grata pela vida dela, Nico, manda um balanço para nós aqui do bairro Freidimas, estamos ligados em vocês, Graciele, beijo para a mãe, só não falou o nome da sua mamãe né, Graciele, lá no Freidimas, balança Freidimas! E aí